Então, amigos, o aparentemente último vídeo que eu ensinava a fazer todo o processo de ativação da carteira e dos seguintes caiu do YouTube, não sabemos porquê. Então, vamos lá de novo para esse tutorialzinho em vídeo. A partir do momento que você recebe o link para ativar sua carteira, alguém criou sua carteira na Nia, sua Nia Wallet, e você vai ter recebido esse link, quando você entrar nesse link, ele vai apresentar essa tela. Você precisa, então, revelar a sua frase secreta, você vai revelar, vai copiar a sua frase secreta e vai salvar em algum lugar que você tenha certeza que vai ficar salvo. Pode ser, por exemplo, um e-mail, enviar um e-mail para você mesmo, pode anotar num papel, não sei. O importante é que você salve a sua frase secreta. A partir daí, você vai clicar em... Eu tomei nota da minha frase secreta, quero reclamar minha conta agora. A partir do momento que você reclamar a sua conta, você vai, então, ter acesso à sua Nia Wallet. Essa é a interface da Nia Wallet. É aqui que você consegue saber o seu saldo em Nias. Aqui, por exemplo, eu tenho 25 Nias. E aqui vai ter essa conversão para o dólar, de acordo com a cotação atual do dólar. Aqui você pode receber dinheiro, você pode clicar e pedir para outra pessoa dinheiro. Aqui, ou, na sua página inicial, você pode enviar dinheiro. Você coloca o valor, por exemplo, e na próxima página, você vai sinalizar para quem você quer pedir. É, é isso. Enfim, é isso que é a carteira. No entanto, agora eu vou mostrar para vocês o payout. Ótimo. Payout. Vamos ao payout. Boa. Aqui você tem todos os pedidos de pagamento. Eu vou fazer um aqui agora, por exemplo. Eu vou vir em Create New Proposal. Vou pedir payout. O link, é importante você ter o link referente ao trabalho que você fez. No caso, eu vou fazer um payout referente a essa atividade. Então, eu vou pegar o link do suporte from a Portuguese English Picker. No meu payout, eu vou sinalizar esse link para que o cálcio da Kududal consiga entender por que você está pedindo esse dinheiro. E eu vou escrever. Avanço. Insiro o valor referente a esse bounty. Continuem. A sua new wallet precisa aprovar. É natural isso. É para evitar que robôs consigam fazer pedidos de payout. Sempre vai te cobrar uma taxa pequena. Agora, você vai permitir e agora o seu pedido de payout vai passar a aparecer aqui na nossa página para que o cálcio possa aprovar. Boa. Está aqui o meu pedido de payout aguardando a aprovação do cálcio. Assim que a maioria votar aprovando, esse dinheiro vai imediatamente cair na sua new wallet. Ok, mas agora, para você poder trocar esses linhas por dinheiro euro ou real ou dólar ou whatever, o que você precisa. Nós utilizamos a Binance. A Binance é uma espécie de corretora de moedas, inclusive criptomoedas. Então, é através da Binance que a gente faz as trocas por outras moedas. É importante que você crie sua conta na Binance e já ative os dados. É importante lembrar que a Binance é um banco, como todos os outros. Então, você precisa utilizar dados de verdade e ativar a sua conta com os seus reais dados. Para que você consiga, efetivamente, fazer as transações. Já é o caso da minha. Então, vamos lá. Essa é a interface da minha wallet. A primeira coisa que eu vou vir aqui é na wallet da Binance agora e ver o overview. Nós temos três funções principais aqui. Nós podemos depositar dinheiro, sacar dinheiro ou transferir dinheiro. Digamos que você já tivesse dinheiro aqui na sua carteira da Binance e você pode transferir. Ou você pode sacar, mas você primeiro precisa depositar. Você pode fazer depósito de dinheiro de verdade. Você pode pegar euro, real e fazer depósitos aqui. Ou você pode depositar moedas cripto, que é o nosso caso. Então, nós vamos aqui selecionar a moeda. A nossa moeda é a NIA. E a rede que vamos usar é a NIA protocol. Aqui ele gerou uma chave. Essa chave é exatamente o endereço para onde você precisa mandar o dinheiro. Voltamos na NIA wallet. Clicamos em enviar. Aqui no caso, eu não quero enviar todos os meus NIAs. 23 NIAs. Eu vou continuar. Aqui no Send to, eu vou colocar o endereço. Aqui estão todas as informações para confirmar. Vou confirmar e enviar. A transição é sempre automática. É sempre imediata. Perfeito. Já foi enviado. Continue. Quando eu volto aqui para a minha NIA wallet, vocês vão ver que o saldo foi atualizado. Agora eu tenho 2 NIAs. 2.8 NIAs. Voltando na Binance. Provavelmente o saque, o depósito já caiu. Vou recarregar a minha página. E já vai aparecer aqui. Overview. Prontinho. Já está aqui. Depósito com sucesso. Ou seja, eu já tenho os NIAs na minha conta. Da Binance. Então, eu quero fazer a troca. Eu vou em Trade. Vou começar pelo Classic. Que é onde a gente... Onde costumamos fazer essas trocas porque tem taxas menores. A Binance sempre vai cobrar alguma taxa por alguma transação. Eu, particularmente, não reparo muito nisso porque são taxas ínfimas. Mas no Classic a taxa é menor. No Easy, que eu vou mostrar logo mais, a taxa é um pouco maior. Whatever. A primeira coisa que nós precisamos aqui, aqui nesse painel, é colocar a nossa moeda NIA. E para qual moeda a gente quer trocar. No caso, a gente vai trocar de NIA para dólar. Não é possível ainda trocar de NIA para euro ou NIA para real. Nós precisamos trocar de NIA para dólar primeiro. Pronto. Está selecionado o NIA dólar. O NIA nesse momento está valendo 8,11. Aqui embaixo a gente pode ver que ele está como 8,11. Aqui no Amount eu vou colocar o total de NIAs que eu quero. No meu caso eu quero trocar 100%, 23 NIAs. E vou clicar em vender NIA. Quando eu clicar em vender NIA, ele vai vender por essa cotação. Que foi a cotação de quando a gente entrou na página. Se eu quisesse determinar que eu só quero vender meu NIA a 9 dólares, eu poderia clicar aqui, mandar vender os NIAs. E ele criaria aqui uma ordem de venda. Quando o NIA bater 9 dólares, ele vai ser vendido. Se ele nunca bater 9 dólares, ele nunca vai ser vendido. Mas ok. No caso desse exemplo, eu estou interessado em vender o NIA pelo valor que ele está agora. Recarreguei minha página só para ficar mais fácil. Está aqui NIA dólar. Aqui embaixo está 8,17. Eu vou colocar o máximo aqui. E vou vender meu NIA. Ele criou uma ordem ali. Provavelmente no momento que eu cliquei não estava no valor. Prontinho. Foi vendido. Vocês podem ver aqui embaixo que não existe mais. Então agora nós não temos mais NIA. Temos centavos de NIA. Aqui nós temos dólares. Então, precisamos trocar o dólar. Eu coloco aqui o SDT. E determino. Se eu quero trocar para real, por exemplo. No meu caso, eu quero trocar para EURO. Eu vou até digitar o EURO aqui. Que fica mais fácil. Eu quero trocar EURO, o SDT por EURO. Dólar por EURO. Então está aqui. Mesma lógica. No momento que eu estou na página, ele está esse valor. Eu coloco quantos USDTs eu quero vender. Quantos dólares eu quero vender. Eu quero vender todos. E vou comprar EURO. Ele criou uma ordem também. Porque provavelmente o valor oscilou na hora que eu cliquei. A gente espera um pouquinho. Pronto. Esse é o Trade Classic. Nós podemos também... Vou voltar aqui na página da Binance. Nós podemos também ir no Trade, no Convert. Que é o mais fácil. Porque ele tem essa interface mais direta. E aí nós podemos lá. Inserir. O valor que nós queremos. Podem perceber aqui que a gente tem esse valor em um SDT. Podemos colocar aqui a moeda que nós queremos. No meu caso eu quero o EURO. E ver um preview dessa conversão. Esse aqui é o valor que ele vai converter. E converter. Pronto. Ele faz isso automaticamente sem aquela tela do Trade. Ok? Mais detalhe. Eu paguei. Não. Isso aqui é só o SDT. Eu não sei dizer para vocês quanto eu paguei. Talvez aqui nos status a gente veja. É. Para quem gosta de ir nesses detalhes. Vocês podem dar uma estudada por aqui. Mas enfim. Pronto. Já fiz a troca de NIA por dólar. E de dólar por euro. Então. Eu volto na minha Wallet. Overview. E o que eu quero agora é fazer um saque. Aqui vai variar de acordo com a moeda que vocês querem. Eu por exemplo quero trocar para euro. Então eu vou fazer aqui esse levantamento a partir do meu cartão de débito. Eu tenho um Visa. Ele já vai fazer isso. Se eu estivesse no Brasil e quisesse fazer a troca em real. Ele me daria a opção de fazer por PIX ou por transferência bancária. Isso aqui é meio intuitivo. É só vocês irem ver a tela. Eu no caso aqui. Já vou fazer meu levantamento. Já vou continuar o valor que eu queria. Ok. Ele vai fazer esse levantamento para mim. Eu vou confirmar. E aqui eu vou enviar os meus códigos de confirmação. E vou fazer minha transação. Amém? Um beijo lindos. E que esse vídeo não caia.